Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Tudo Mais. Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma plantação de couve que eu fiz aqui em casa. Eu quero mostrar pra vocês como é que tá ficando. Eu nem sei como é que planta isso pra falar a verdade, mas eu vou mostrar pra vocês. Esses dias aqui na região tá bem friozinho, e uns dias atrás aí deu até uma chuva. Então deu esses matos em volta aqui, eu vou ver se eu tiro. Eu não sei se hoje eu estou com tempo para isso, mas... E aqui, esse pezinho aqui de feijão aí tá dando até umas flores. Já tá dando bastante flor, como você pode visualizar aí no vídeo. E em volta aqui, ó, tá cheio desses pezinhos de couve. Ontem o meu primo colocou em volta aqui, não sei se vai ficar muito bom, né? O que ele fez. Mas ele pôs aqui também, uns... Eu vou falar ramo, né? De cebola, né? Plantado. E vamos ver aí como é que vai ficar isso no final, né? E eu fiz esse espaço aqui, galera, somente pra colocar couve, né? Porque é um espaço bem pequeno, eu vou ampliar a imagem aqui pra vocês e dar uma olhadinha. Tá vendo? É só esse espaço que eu tenho. E geralmente aqui só tem couve, como vocês podem observar aí. Pessoal, não sei se a imagem vai ficar muito boa ou não, mas como vocês podem observar aí nos fundos, né? O tempo tá muito bonito, tá um sol aqui lindo, lindo. Como vocês podem estar aí observando. E eu quero mostrar pra vocês algo que eu fiz. E eu acho muito legal, muito interessante. Eu não sei se vocês fazem isso, mas... Eu quero mostrar aqui pra vocês no vídeo. Eu peguei uma lata. Aqui, ó. Eu peguei uma lata. E eu plantei uma semente de manga. Aquelas mangas rosas. E tá ficando até bonitinho aqui, ó. Ficando até bonitinho. O pezinho tá crescendo. E eu vi isso em cidade grande. Geralmente em cidade grande as pessoas querem colocar dentro das suas casas esses pés. Porém, miniatura. Porém, pequeno. E eu vi isso. Eu achei muito bacana, muito interessante. E resolvi fazer. Eu não sei qual vai ser o resultado. Eu não sei se vai ficar legal ou não. Mas eu coloquei essa semente aqui já tem uns três meses. E tá ficando muito da hora. Eu vou mostrar pra vocês. E tá ficando bonitinho o pezinho, galera. Olha que da hora. Então, isso é uma dica até pra você. Você que mora aí em cidade grande, em apartamento. Às vezes você quer fazer uma plantação de cebola. Ou quer plantar algum pé, né? De fruta. Dá sim pra você plantar e produz. Isso é o mais interessante. Produz também. Porém, lógico, em pequena quantidade. Eu quero mostrar aqui pra vocês também. Algo que o meu primo fez. Eu acho que ele fez ontem. Aqui no fundo, olha lá. Olha que da hora, galera. Ele pegou cebola e plantou nesse vaso, olha. Ficou muito legal. Eu achei que ficou muito interessante. Olha lá. Como vocês podem observar no fundo. Ficou muito legal. E breve, breve aí terá cebola aí pra nós. Então, se você souber cuidar, né? É só você cuidar direitinho. Que fica muito legal, muito bom. Então, isso é uma dica até pra você. Como eu já tinha dito antes. É você que mora em cidade grande. Eu tenho parentes. Eu tenho familiares que moram em cidade grande. E isso aqui ajuda muito. Porque as pessoas vão na feira comprar verduras, legumes. E você também querer, né? Ah, é só você ter um vasinho desse. Comprar aí na cidade adubo. E fazer seu próprio local aí para plantar cebola. Para plantar... Dá pra plantar alface. Aqueles tomatinhos. Então, se você tiver um espaço legal até num apartamento. Um local aí que dê sol. Dá pra você fazer essas coisas. Ok, galera? Então, é isso, pessoal. Hoje a minha dica aqui era essa, né? Mostrar pra vocês aqui um pouquinho do pouco espaço de terra que eu tenho. O que eu faço com esse pouco espaço. Então, eu plantei ali uma couve. Eu peguei, olha pra você ver. Eu peguei uma lata e plantei uma semente de pé de manga. E tá crescendo ali breve, breve. Eu vou colocar um adubo, fortalecer mais o pezinho. E aqui nos fundos, o meu primo plantou nesse vaso. Pegou terra e plantou cebola. Aquela cebolinha. Então, no dia a dia é isso, galera. Se você tiver, cara, pequenas coisas, pequenos objetos. Dá pra você fazer uma horta muito bacana, muito legal. Então, basta você ter o quê? Criatividade. Se você tiver criatividade, você faz várias coisas legais e bacanas. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Galera, eu pedindo você, já tem um bom tempo que eu não peço. Inscreva-se no canal, né? Dá bastante like também nesse canal. Aí embaixo vai estar escrito compartilhar. Não custa nada você clica em compartilhar. Vai aparecer ali o WhatsApp. Vai aparecer ali o message, né? Que é onde você pode mandar esse vídeo por mensagem para os seus amigos do Facebook. Então, vai lá, curte, compartilha, comenta. E se você tiver alguma dúvida também no meu canal, né? Tem outros vídeos nesse canal também. Entra nos vídeos. Visualiza eles. Eu tenho certeza que vai ter bastante dicas e informações aí para você de casa. Ok? Pessoal, pedindo você também, se você já é inscrito, peça para os seus amigos, né? A conhecer o nosso canal, conhecer esse trabalho meu aqui que eu acho muito interessante e bacana. Breve, breve, breve também. Eu irei colocar vídeos novos aí nesse canal. Ok? Então, desde já, muito obrigado. Valeu pela sua presença até aqui. Tchau, tchau. E um abraço. E um abraço.